Sim, eu resolvi falar de carnaval com vocês, mas de um jeito diferente. A proposta desse vídeo é compartilhar com vocês alguns looks para o carnaval, mas que a gente possa incorporar facilmente no nosso dia a dia. Bem melhor assim, hein? O primeiro look é essa regatinha suave, que eu achei linda, usaria facilmente em dias de praia. E esse shortinho que combinou outros looks que eu também vou mostrar aqui para vocês. Esse segundo look ganhou meu coração com esse caraca, meu irmão sinistro, já é caô. Mais carioca impossível. E eu já estou sonhando com essa t-shirt no meu armário. Com certeza. Esse terceiro look bem colorido. Eu sou completamente apaixonada por essas camisas de botões da Renner, que eu geralmente acho na sessão masculina, mas são completamente unissex. Todo mundo pode usar. Eu amo! Esse look já troquei o shortinho, agora eu vou fazer um look com esse shortinho. E mais uma camisa que eu gosto de usar tanto assim, amarradinha, quanto soltinha. E essa cor, estou pensando nela até hoje, de tão linda que ela é, gente. E para o último look eu deixei essa queridinha, a Vazenbushi, que é uma das mais famosas da coleção. Eu usaria facilmente em qualquer época do ano, porque, gente, chato e inconveniente. Infelizmente a gente não encontra só no carnaval, né, gente? O que vocês acham? Vocês também usariam essas opções? Espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e divulgar o vídeo para os seus amigos, tá bom? É isso!